Eu costumo dizer que a ideia nasce num papel como esse e termina aqui na fase de projeção para depois partir para o quadro elétrico. Isso daqui é um projeto de um quadro elétrico que nós vamos montar. Aqui nós temos a fonte de alimentação, disjuntor de comandos, dois disjuntores de proteção, disjuntores motores, para esses dois soft starters aqui, disjuntor de caixa moldada de entrada, temos aqui os nossos três relés de comunicação, os relés de interface aqui, que vão fazer toda a parte de interligação entre o realizamento automático das duas bombas que serão comandadas por esses soft starters aqui. Temos a parte da águas de borne e todas as medidas. Então agora só falta fazer o layout da porta do quadro, mas isso já está montado, tudo feito no Eplus da Eletrográfico. Então eu gosto de fazer uma ideia, mas eu estou mostrando aqui o que dá para fazer no Eplus também, porque é uma ferramenta bem simples.